Olá gente, tudo bem? Prazer falar com vocês novamente, estamos de volta aos nossos vídeos falando sobre canários, sobre manejo, sobre condições técnicas. Eu quero agradecer demais a você que dá aquele like que faz inscrição no nosso canal e compartilha os nossos vídeos. Bem, hoje eu queria falar com vocês sobre a questão do ácaro de traqueia e da alergia respiratória. Nessa época do ano, pelo menos aqui na Bahia, no Nordeste a gente sai do clima mais quente pra época de chuvas, a umidade aumenta e a gente começa a ter problemas respiratórios nos pássaros. Bem, dentro da minha experiência, eu acho que muita gente troca e não sabe dar o diagnóstico correto quando o pássaro está com alergia ou está com ácaro de traqueia. Eu vejo muita gente aí na internet falando sobre ácaro, ministrando em Vomec, e eu tenho uma concepção diferente, eu penso diferente. Primeiro, o que é ácaro de traqueia? Isso é muito raro de acontecer nos canários. Você vai perceber que o pássaro tem ácaro de traqueia quando o pássaro estiver com a boca aberta o tempo todo, saindo um som fino às vezes e passando o bico no puleiro o tempo todo e muito inquieto e ele começa a perder peso rapidamente. Ele está com a garganta dele congestionada de ácaros, né? Isso não é fácil de acontecer, né? Isso é um pouco difícil. Tem outro sintoma também parecido, que é o fungo de língua. O pássaro fica com aquele fungo na língua, a língua fica mais grossa, aumenta de tamanho e aí você pode tratar pegando uma peninha do rabo, passa na violeta genciana e abre o bico do pássaro e você passa a violeta na língua durante uns 4 ou 5 dias que melhora rapidinho, o tratamento é fácil e simples. Tá certo? O ácaro de traqueia, aí eu cuido de outra maneira. Geralmente, no último caso, eu vou diluir um pouco do Ivomecporon, uma gota para 10 e posso ministrar no bico do pássaro. Mas isso é muito raro, eu não gosto de ministrar Ivomecporon em pássaro, eu acho que agride demais. A alergia respiratória é muito comum em canários nessa época do ano e também nas outras épocas. O canário, ele fica cansando. E quando você chega à noite na sua gaiola, no seu canaril, você encosta na gaiola, você percebe aquele chiadozinho do canário respirando, saindo aquele sonzinho fino. O canário está chiando, ele está cansando. Bem, aqui no meu canaril, eu tenho tratado isso já há muitos anos com um colírio chamado garazone. Você pinga duas gotas na narina, na narina, durante três dias seguidos e você vai perceber que os sintomas vão desaparecer e o pássaro vai ficar completamente curado. O garazone tem dexametasona, que é um corticóide, e a gentamicina, que é um antibiótico. Você consegue recuperar seu pássaro rapidamente, desde que haja aquela janela de tratamento que dê para curar. Quando o pássaro está muito debilitado, já com isso há muito tempo, praticamente não há muito que fazer. E outra coisa, se você aplicar Ivomec Purum num pássaro que está com alergia respiratória, você vai matar o pássaro, se ele estiver debilitado, ou vai esterilizar o pássaro por um período longo, pode causar cegueira e principalmente problemas hepáticos. Você vai tirar a vida útil do seu pássaro. Ivomec Purum é muito tóxico para pássaro. E tem criador que tudo que o pássaro tem, ele quer aplicar Ivomec. Ivomec é antiparasitário, é uma medicação que combate parasitas internos e externos, mas para outros animais. Para aves, você tem que saber como é que é, tem que aplicar, tem que diluir. Um agoto de Ivomec é 914 vezes maior do que o necessário. Então, tem que ter entendimento das coisas. Existem outros métodos de tratamento para você cuidar do seu pássaro sem agredir. Tá certo? Outra coisa importante, nada de colocar alho na água. Tem muita gente intoxicando os pássaros com alho na água. Isso não existe. Você vai punir seu pássaro, o alho, ele não vai curar doença nenhuma. O alho é usado para prevenir doenças, para fortalecer o sistema imunológico das aves. É 10 gramas de alho em pó para 1 kg de farinhada. E só, meu irmão, é trabalho a médio e longo prazo. Valeu? Então, acaro de traqueia é muito raro de acontecer. Já expliquei como é o sintoma. Alergia respiratória, o pássaro fica cansando. Você trata com um colega chamado Garazonde e você vai ver que seu pássaro vai ficar legal. Eu vejo muita gente no YouTube ministrando em Vomec, falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas cada um sabe de si, do seu manejo. Não estou aqui para crucificar ninguém, muito pelo contrário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele like para a gente. Se inscrevam no canal. Gente, obrigado mais uma vez, hein? Prazer estar com vocês. Se você puder fazer um comentário aí, fale da cidade que você está. E no próximo vídeo, ainda essa semana agora, eu vou mandar um abraço para você, interagir com vocês. Gente, obrigado, hein? Só tenho a agradecer por todos. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho